salve salve jovens do canal estamos aqui Interlakes final da reta né como vocês podem e hoje corridas proibidas a corrida que aí o finaleiro ganha mil reais quem consegue classificar e depois passar pelo mata-mata ali ganha mil reais e é isso aí, vamos ver quem é que ganha até o final da noite quem que leva os mil reais e aqui também é um negócio que eu já expliquei em alguns vídeos aí que tem que fazer os nove e meio de pista somado com a reação que é o tempo que a pessoa demora pra sair do farol ali, então vamos que vamos é nóis, já deixa o like, forte abraço e aqui jovens é um racinha de Santanas geração mais antiga e geraçãozinha mais nova vamos ver e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí, jovens, a galera tá limpando ali, ó, a equipe da Pri, mano, o cara sujou desde lá até meio caneca. Então a galera aí, às vezes, quando quebrar o veículo, né, joga pro lado, para pra não ocasionar isso aqui, mano. Que cê tá doido. E aí, jovem, fretes rápidos, chama o paroce. E aí, jovens, o bagulho tá focando. Fechou, fechou nem pro mata-mata ainda aí, o bagulho vai ser louco. Vamos ver quem é que leva os milão. Bora pra mais picada aí. Agora tem uma goleta quadrada e uma goleta pratinha. E aí, jovem, fretes rápida. E aí, jovem. E aí jovens, finalmente acabou o classificatório, agora vem os 32 e assim por diante, vamos ver quem leva os milhão da noite, vamos que vamos É o Voyage moleque, 9511, Voyage 9770 aí a barcona Vamos ver, Saverola ou Fuqueta, e deu Fuqueta, 9560 contra 9470 E agora hein, vai dar goleta ou vai dar versalão, vamos ver E aí, deu versalão hein E agora representando as mulheres aí ó, pelo jeito vai de WO, então ela já automaticamente passa Foi o que foi jovem, acelerou É jovem Meia noite 20 e se inicia mais uma fase do mata-mata Vamos ver Quem é que leva, Quadradinho, Voyage ou Gol E deu Voyage Ah não, deu goleta, deu goleta Mais uma puxadinha, Fuqueta ou Goleta Perdeu vai embora hein jovens Perdeu já vai pro McDonald's comer o lanche E deu goleta da pista da direita, 9,610 Mais dois jovens Bora lá Saverinho, placa preta hein Galera, o Alec ele classificou em primeiro jovens, classificou em primeiro lugar Conta a Gislaine Amoroso aqui, que é uma jovem representando as mulheres Vamos ver, vamos ver Aquele carro ali é muito mais rápido FIETOLA e outra goleta E aí FIETOLA e outra goleta E aí FIETOLA ou Gol Quadrado E deu goleta Mais uma puxadinha aí Versalhes e o polão aí Vamos ver, vamos ver E deu polinho De quatrinho azulando Contra o Golzinho CL aí Vamos ver quem é que passa na próxima fase Deu vista na direita O Golzinho CL ali Vamos ver a soma 9,416 e 9,411 É quem se aproximou mais ali Lá jovens, é o Jaburão hein Quem não conhece aí não lembra do Jaburão das Antigueiras Vamos ver, é a última puxada das oitavas aí O Jaburão foi que foi O Fusca foi em seguida Vamos ver E deu Fusca Bora jovens Estamos nas quartas agora Sérgio Impacto A G Componentes Quem é que vai pra semifinal O Goleta Ou o Saveiro Quem que você vota aí A Saveiro deu uma esperadona monstra Agora tem que acelerar tudo É, deu a Goleta E agora vem o Polinho E a Goleta do Marão E aí, Polinho ou Goleta? Polinho ou Goleta? Esquerda ou direita? Vamos ver, vamos ver E deu Goleta Na pista da esquerda Vamos ver quanto deu a soma 9,421 e 9,398 Quem se aproximou novamente Vamos ver Gislaine com a Goleta O Jovem aqui com a Polqueta Rimou hein Deu a Goleta A Goleta não O Polqueta pô Olha, já chegou na bala Já chegou acelerando Já atropelando todo mundo Fala aí, Jovem Quase atropelou nós O Jovem quase foi atropelado Doideira Quase tiver que chamar o Samu aqui Logo uma hora da manhã Ó E aí Boa moleque Quem vai pela última vaga É 9,700 de 9,800 É É jovens, vamos lá Vamos lá Tá chegando a final Bora que bora Primeira semifinal Duas Goletas Vamos ver Quem é que leva E aí Agora O filho chora Mãe não vê Lembrando que é 9,5 Ainda teve o jovem aqui Que mandou Tira o pé Segunda vaga Segunda vaga Vai ver quem é que Tem a chance de levar No Buso Milão Deu pro quê, tá? Oito, sete com nove, quinhentos e quarenta e três Acelerou tudo e a reação foi No pelo, do jeito E é jovens Disputa de terceiro e quarto E aí jovens E aí jovens O douradinhos e o douradinho O douradinho Ou a fuqueta vai levar Os milão pra casa Vamos ver E o futura tem um angel wise aí Tipo um Tá louco aqui ó E aí O bordo vai até ficar ali agora Agora foi E deu goleta E aí O bagulho tá focando Focando Ambos Ambos ficaram pra baixo 9,438 E 9,408 Mas é quem mais se aproxima Do 9,5 Então ganhou a goleta do lado esquerdo ali E é isso